Ryzen 5 5600G junto com RTX 2060, será que o 5600G consegue empurrar a placa de vídeo? Bom, o primeiro jogo que a gente está testando aqui é o Batman Arkham Knight, beleza? Que é um jogo de 2015, tem um gráfico muito bonito e bom, vocês conseguem perceber que sim, o 5600 consegue empurrar a taxa máxima de FPS que é 90 FPS nesse jogo. Ou seja, o 5600 consegue, além de empurrar bastante quadro, consegue aguentar a placa de vídeo. Então, vamos lá. O próximo jogo é o Apex Legends, que é um jogo competitivo, beleza? Então, é um jogo mais pesado para o processador, mas sim, ele também é pesado para a placa de vídeo. E bom, vocês conseguem ver que o 5600G consegue empurrar muito o FPS da nossa tela. Ou seja, se você está querendo comprar o 5600G para jogar jogos competitivos, sim, funciona muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um jogo de história aqui, o Dying Light, bom, vocês conseguem perceber aí que consegue sim empurrar muito o FPS na nossa tela E ele tá ali bem tranquilo nos seus 42%, 50% de uso E ele tá ali bem tranquilo nos seus 42%, 50% de uso Fortnite, cara, empurra muito, mas muito o FPS O 5600G consegue chegar em muitas partes no Fortnite acima dos 200 FPS, ou seja, empurra muito, mas muito o FPS E ele tá tranquilo ali, sendo utilizado nos seus 40%, 50% de uso Ou seja, se você quer comprar o 5600G pra jogar Fortnite e no futuro colocar uma placa de vídeo mais potente Sim, o 5600G vai dar conta Pra quem quer jogar um GTAzinho, mano, o GTA do modo história consegue rodar tranquilamente Se você for jogar online, que é um pouquinho mais leve, também vai rodar tranquilamente E bom, o 5600G tá suave ali, se você quiser fazer live, cara, ele vai aguentar de boa, beleza? E aí 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 E agora pra um jogo que é bem pesado pro processador E cara, o 5600G tá jogando ali uma taxa de quadro muito boa Ou seja, a 5600 FPS é um jogo de modo história Mas tendo picos ali pra 90, 100 FPS Ou seja, você vai rodar suave o Marvel's Spider-Man, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O próximo jogo aqui é o Red Dead Redemption 2 Bom, vocês podem perceber que tá chegando em nome de 50 a 60 FPS E isso tá sendo limitado pela nossa placa de vídeo, tá? Alguns jogos ainda tá sendo limitado pela própria placa de vídeo Mas aqui o objetivo é entender se o 5600G combado com a placa de vídeo Consegue rodar com a taxa de FPS boa Então se você tiver uma placa de vídeo que consegue empurrar mais FPS Sim, o 5600G vai conseguir empurrar mais as peças do que os 50 que tá aqui na nossa tela com a 2060, beleza? O Resident Evil 2 Remake, bom, vocês podem ver aí na tela, né? 120 FPS, ou seja, tá empurrando muito FPS Se eu não me engano, é o limite, tá? É o limite do Resident Evil 2 Remake E tá ali sendo usado nos seus 30%, ou seja, ele tá basicamente dormindo, né? O processador E tá ali sendo usado nos seus 30 segundos Então agora pro Resident Evil 4 Remake Bom, aqui a gente tá sendo limitado pela nossa placa de vídeo Ou seja, aqui o nosso processador poderia até sim empurrar mais FPS Mas cara, tá acima dos 60 FPS, é um jogo de história Você não precisa mais do que 60 FPS pra você poder jogar o jogo ali tranquilamente, beleza? E bom, como vocês podem ver aí, tá suave O processador ali consegue sim empurrar uma taxa de quadro bem mais alta Mas tá sendo limitado pela nossa placa de vídeo E aí E aí E aí E aí Indo agora pro The Last of Us, cara, bom, The Last of Us é um jogo que ainda tá bem mal otimizado A gente tá ali utilizando o preset automático, ou seja, é o próprio preset que o jogo recomenda pra gente utilizar E bom, vocês podem ver aí que tá tendo uma gameplay bem fluida, bem suave Eu jogando não senti travamento, tá? Não senti stuntering E bom, o 5600G consegue sim empurrar 60fps na nossa tela Mais um jogo competitivo, o Rainbow Six Siege e, bom, mais de 200fps aí na nossa tela Então, jogo competitivo 5600G tira de letra Mas um processador tendo vídeo integrado pra jogos competitivos, sendo como o processador em si, né Sendo só a parte do processador, ele, mano, tanca muito o jogo, ele não faz feio, tá ligado? Mas se você tá querendo montar um PC mais atual, moderno, poderoso e não tem grana pra comprar uma placa de vídeo O gráfico integrado vai tancar por um tempo No futuro você pode colocar uma placa de vídeo que ele vai empurrar sim, beleza? E bom, pra finalizar Valorant, vocês podem ver aí muito, muito FPS na nossa tela E sendo bem sincero, mano, o 5600G é um dos melhores processadores pra você comprar em 2023 E ele nem tá tão caro assim, sinceramente, velho Eu sei que agora no AliExpress tá tendo esse bagulho de taxa aí Mas até no Brasil, se você achar uma promoçãozinha ali do 5600G Você consegue comprar ele e ter um processador muito, mas muito potente pra futuros upgrades Se você quiser colocar a placa de vídeo no futuro, você consegue colocar muita placa de vídeo poderosa, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você quer comprar o 5600G, mano, compra Porque ele tanca muita placa de vídeo Inclusive, placa de vídeo mais forte do que a 2060 que eu tô testando aqui Se você não tá inscrito no canal, se inscreve E valeu Falou